Fala pessoal, mais um boletim aqui com a Memphis, revisei a regulagem, voltei mais um pouquinho o tensor, consegui abaixar um pouquinho mais as cordas, o Mi grave e a Mi grave mais, na verdade, não chega perfeitamente em função da mola no ajuste de oitava, está muito próximo, mas não chegou, as demais chegaram nas notas... Música Música Não identifiquei nenhuma nota morrendo, nenhum bend morrendo, mas o tipo de situação onde eu peço para o cliente testar aqui na minha frente, para ver se tem que fazer algum ajuste fino na hora... Música Música Eu me confundo com os controles, o volume estava mais baixo do que precisava. Música Música Ela está bem confortável, ou melhor, está tão confortável quanto uma guitarra de canhoto, pode ficar para uma pessoa destra, sem inverter as cordas, e como eu disse, sempre peço para a pessoa tocar um pouquinho aqui na minha frente, porque o meu dedo está pressionando a corda no sentido contrário, está pressionando ela para cima, então pode ser que apareça alguma nota pegando... Música 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 Eu acho que eu mencionei no outro vídeo, se não mencionei vou mencionar agora, eu sinto que as bolinhas, algumas chegaram aonde tinha que travar e outras não, em função da usinagem do bloco, então pode ser interessante no futuro, não precisa nem ser tão próximo assim, a troca dessa ponte, não precisa ser nada absurdamente caro, acho que foi um daqueles Música Aquelas situações onde você pega uma peça que estava um pouquinho mal usinada, ou pode levar no serralheiro de confiança para ele fazer essa furação, eu não tenho mais como fazer aqui, Música 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 Música